E aí galera da web, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Se você é novo aqui no canal, assista o vídeo até o final e se gostar, curta, compartilhe e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E fique de olho aqui em cima, ó, tá vendo aqui? Se você tiver no computador, você pode clicar aqui e se inscrever no canal. Ou você pode clicar aqui e ver alguns vídeos que eu recomendo, ok? Beleza, então vamos lá! No comecinho de outubro, eu fui no evento da Sumire Lapa E lá, todas as blogueiras receberam um kitzinho Veio aqui dentro, ó E aqui veio Essa palheta aqui, ó, da Kiss Dez lencinhos da Rica Olha que fofa essa embalagem Um caderninho de anotações super fofo Uma caneta Uma esponjinha pra aplicar pó compacto da Beliz E lencinhos removedores de esmalte da Oceane Além disso, lá na Sumire tinha várias brincadeiras E pra quem participou e tudo mais, eles davam brindes E aí eu acabei ganhando mais dois brindezinhos Que foi um gloss da Dylos E uma máscara de cílios azul da Marcelo Beauty E veio nessa fofíssima bolsinha E quase no finalzinho do mês Eu recebi um kit da Dali Koifer É uma marca que eu não conhecia E os produtos só tem me surpreendido positivamente Veio shampoo e condicionador da linha Texano Pra cabelos extremamente frágeis e pós-química e tal Super, super indicado pra pós-descoloração e eu estou adorando Veio a máscara também da mesma linha Ela é uma máscara super, super nutritiva E duas tintas fantasia Uma rosa pink e a outra é o azul viking Que é esse que eu estou no meu cabelinho Azul viking Que se você não viu a transformação Clique aqui A resenha vem em breve, galera E realmente, ó Também me surpreendeu, viu? Agora vamos para as comprinhas Comprei, galera Um potão de pó descolorante da Aquaflora Eu utilizo mais pra fazer meus desbotamentos E mudar de cor Só que eu já adianto Que eu achei ele super potente Comprei shampoos baratinhos Esse daqui da Scala E esse aqui da Seda E os dois eu utilizo pra fazer as trocas de cor do meu cabelo E a Masterol Pra fazer diluição de tinta Comprei essa tinta aqui, ó Da Alphaparf É uma nova linha deles E assim Paguei super caro 50 e poucos reais Depois eu conto pra vocês o que eu achei Mas achei que o preço não compensou Esse creme de penteada frutis Pra experimentar E esse maravilhoso Que valeu cada centavo Que eu vou contar pra vocês em outro vídeo Que é o Curly Whirly Pudding Da Lola Que é um Livim maravilhoso No pool Estou apaixonada Estou usando ele hoje, gente Olha aqui como deixa o meu cabelo super brilhante E onduladinho Mas depois eu mostro pra vocês com mais detalhes, ok? E essas foram as comprinhas recebidas do mês de outubro Eu espero que vocês tenham gostado Beijinhos da Amy E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau